A gente vai acompanhar agora que moradores bloqueiam a rua Nilton Pereira. Mais uma situação, eu posso até dizer, Riba, que foi a situação que se repetiu o ano passado. Acompanhe. Quando chega o período de São João, algumas ruas são escolhidas para fazer os arraiais para as brincadeiras juninas virem e se apresentarem. Foi isso que aconteceu aqui. Eu pensei até que era realmente uma rua escolhida para um arraial, mas não é. Foi a população aqui do bairro que fechou por conta da buraqueira que tem aqui nessa rua Padre Nilton Pereira. O que acontece? Já foram vários pedidos, as pessoas já fizeram de tudo para que essa rua fosse melhorada e até agora nada. Jorginho, vocês resolveram fechar tudo agora, né? Riba, na verdade a gente fez uma mobilização com o pessoal da comunidade aqui da rua Padre Nilton Pereira e a outra rua do lado, para que a prefeitura fizesse alguma coisa aqui nessa rua, né? Do Padre Nilton Pereira. Então, a gente deu um prazo, deu mais ou menos 15 dias e não fizeram. Então, neste domingo aqui, a gente com a população, nós interditamos. Porque, na verdade, a rua já estava cortada, né? Pela própria água, é a movimentação que tem de carro aqui, de outurnamente. Então, nós chegamos a um consenso que chegou o momento de interditar mesmo para ver se a prefeitura de Pinheiro faz alguma coisa aí. A solução seria vir aqui o pessoal da secretaria e tentar, pelo menos, amenizar a situação de vocês, né? Sim, com certeza. E outra coisa, Riba, a gente quer deixar bem claro que a gente não vai tirar os materiais que foram colocados aqui junto com a população, né? Só para colocar um barro ou uma pissarra. A gente quer, inclusive, uma melhoria asfáltica. Porque o que a gente paga de impostos e de IPVA de carros para a gente receber um serviço precário, então a gente não vai aceitar colocar só uma puaca aqui não, entendeu? E é isso. Mas isso aí foi feito em consenso, todo mundo junto, a comunidade toda está também colaborando com esse procedimento, Jorginho? Com certeza. Inclusive, eu registrei vários vídeos, a população aqui, trazendo material velho de suas casas, entendeu? Cortando alguns pedaços de mato que já ocuparam as calçadas das casas dos vizinhos, entendeu? Então a gente fez isso e nós interditamos, que foi a única maneira da gente chegar a esse ponto para ver se a prefeitura faz alguma coisa. Eu falei no começo que eu pensei que era interditado para algum arraial brincadeira junina, não é isso não, né? Não, não. Até que a gente queria, né? Se fosse o caso, se tivesse bem melhorias aqui. Só que não adianta fazer uma festa com uma cidade que vive na tristeza, entendeu? No abandono total que está aí a gestão de Luciano Genese. Bom, como o Jorginho falou, a comunidade toda se reuniu para poder chegar a esse denominador comum que foi interditado. Professor, você mora aqui há muitos anos e vive esse sofrimento e agora resolveram fechar mesmo de verdade. É porque a gente, inverno e verão, a gente sofre aqui. No inverno é lama, é água o tempo todo e a gente pede, a gente clama, ninguém atende. O pessoal resolveu, teve uma hora que a gente enche, né? Ficou cheio tudo, arrabentou tudo e a gente não espera mais por muita coisa. A gente espera que o governo, a gente espera que os responsáveis tenham a clemença de ver esse povo que está sofrendo dia e noite com essas ruas. Não só aqui, as ruas esburacadas, tudo que a gente anda, a gente vê esse sofrimento do povo. Então a gente clama e resolveu também ajudar a fazer isso aqui. A dificuldade de vocês, principalmente quem tem carro e moto para sair daqui é difícil, né? Sair aqui é difícil. Chegou o verão, mesmo assim o poder público não toma uma providência para ajeitar a nossa rua. A nossa rua vivia aqui alagada, vivia alagada, cheia de buraco, como vocês podem ver. Bem aí, hoje a população teve que tomar essas providências para ver se o poder público toma uma atitude, porque está vergonhoso isso. A gente sofre. Outro dia tinha um senhorzinho caindo aqui dentro d'água, porque não tem como ver, não tem como passar. É vergonhoso demais. Camilo, você também sofre aí com esse problema da rua Neuto Pereira, até porque a sua casa é mais ali em frente e fica faltando acessibilidade, porque você quer vir aqui para essas outras bandas, não é isso? Isso, Riba. Bom dia a todos. Riba, aqui já é um problema sério já. Todo inverno fica essa lagoa aqui em frente e a gente trabalha também com limpeza aqui. Eu tenho um posto, um lava-jato aqui. Não é um afronto ao prefeito, mas é um pedido. Hoje a reivindicação é um direito do ser humano. A gente pede com todo carinho que ele olhe aqui para essa rua. E fazer um paliativo com pissarra também não resolve, porque é muita poeira. O buraco aqui, cheio d'água, os carros ainda aliviam. Agora, se botar pissarra, a patroa vir aqui, eu já trabalhei nessa área, eu já fiz parte de governo, eu sei como é. A poeira aumenta. O certo seria, como ele já está trabalhando com a massa asfáltica, ele vir e dar uma resposta aqui para a sociedade, que não beneficia só eu. Tem vários moradores, essa aqui é uma das ruas principais aqui, essa rua da Bubalina. Então é um pedido carinhoso que a gente faz ao prefeito Luciano. Rua Padre Neuto Pereira, não é da agora, a gente já vê aqui, já fez várias matérias, inclusive no inverno. Isso aqui fica horrível, uma área sem acessibilidade e agora os moradores cansaram de implorar pelo poder público e resolveram interditar. Não é São João, não. Não é festa de São João. É interdição mesmo. E só vai sair, como o Jorginho disse, depois que as máquinas vierem e fazer o trabalho de pavimentação e melhorar a vida dessas pessoas e dar acessibilidade a esse povo aqui que passa muito aqui nessa rua. Riba Diniz da Rua Padre Neuto Pereira com a imagem de Rumeningue de Jesus para o Pericuma Notícias.